Esse é um caso para os Super Detetives! Onde houver problema ou mistério para resolver, chame os Super Detetives! Nós somos Gênia, a mais esperta das espertas! Todo mundo sabe disso! Mega Urso, com os bolinhos do poder, ele fica mais forte do que qualquer um! Tronco Mega Urso! Garoto Coisa, o cara com mais buchigangas do mundo! Irade! Garota Galáxia! Ups! A garota mágica com a varinha! Um risonho! O mais abraçado! Garoto Trovão, com uma voz de trovão! E o Mega-Garô! E eu sou... O Mega-Garô! Vamos botar daqui!